Boa noite senhores Como estamos? Eu tô puto em casa, não aguento mais Não aguento mais Tudo na paz, vamos chegando Vamos chegando, vamos chegando Me desculpando sempre do cabelo Altué, não faça isso Falar nisso Altué, me manda um whatsapp aí Pra gente tratar aquele negócio que me ofereceu Do nosso atleta lá Aí, o estádio do time chinês É sacanagem Veja nos stories aí que eu postei Mateuzinho no que lance Até hoje nada, né irmão Derrubaram tua conta, né Um milhão de seguidores, puta que pariu Brincadeira Mas tu vai se rever, irmão Dependendo de mim Fala Pedrinho Já fui bom, não fui de sério Já fui bom, já fui bom Zidane, o Modric também foi de fuder o plantão, né Misericórdia, ele é louco, louco, louco Nem que fala pra me irritar Não é possível, sabe não? Vou fuder aquele filho da puta lá do Rio Que fala muito Vou dar uma sacanada nele, não é possível Não pode ser sério Tá top o cabelo, ela não faz isso O cabelo tá inacreditável Estamos chamando de guipado Temos professor na área, hein Diogo Durão Diogo Durão O filósofo Diogo Durão Dá um alô aí Pros mortais Ai, ai, ai Rogério Corrêa Treinador revelação do futebol carioca, hein Dirigindo a portuguesa Tá tirando onda, amigo E te chamar de amigo é muito maneiro, né A gente sojava Queria um matar o outro Muito bom isso Muito bom Fala, Rafa Tudo bem Marcelo Buarque Já já ele tá aí Já já ele tá aí Fazendo aquela Fazendo aquela Introdução Riquelme ou Alex Riquelme Já respondi essa pergunta Algo em torno de mil e cinquenta vezes Fala, Laércio É com quem hoje? Não tá acompanhando Não tá acompanhando Meu Instagram Aí é brincadeira Hoje é com o Ricardo Graça Zagueirão do Vasco Da Seleção Brasileira Sub-23 Acabou de conquistar a vaga olímpica Como titular no último jogo Chegou lá Uma história muito bacana Chegou lá Graças ao corte Do rapaz de São Paulo Que me fugiu o nome Começou na reserva E terminou sendo titular Mas não foi convocado Nessa última não Eu não entendi porquê Isco Coutinho Coutinho, claro Ah, obrigado SMH Fotografia Aí tu me quebra Como é teu nome? Não sei Cara, o Neymar Eu sei chegar Eu consigo chegar Agora o Ganso e o Robinho Não tem contato Vamos deixar as coisas acontecer Eu vou soltar Hoje ou amanhã A listagem Qual é, Bia? Não sacaninha não Até dia 1º de Abril Tem gente já Vini Não tem jeito no cabelo, irmão Passei até creme Pra dar uma segurada e tal Mas não dá Tá muito ruim Eu não tô afirmo a usar boné Nem gorro, não Pentear como? Quer que pentee? De lado? Assim? Tá de brincadeira? O que que é? Conversa é essa Samuel Obrigado pela elogia aí Tamo junto E teve gente na postagem Da madrugada Que defendeu o Conar E não entendeu Aí no negócio Meu Deus do céu Puta que pariu Nós vivemos num país de merda Somos um povo de merda Somos Aí A gente tem Um milhão de problemas Aí o cara decide Salvar a fome De uma galera Dinheiro pra caralho Arrecadado Tonelada Tonelada de comida Aí o nego reclama Que ele bebeu muito Ah, mas o Conar Tá certo É pra isso É pra todo mundo igual Porra Vamos preocupar Com que é emergencial Porra Qual é, Riquel? Não sacaneia não Tô discursando aqui Na cortada dessa Tamo fudido Porra Fudido Aí vão se preocupar Que o cara bebeu Na casa dele Ficou bêbado Puta que pariu Porra Foda-se o que ele bebeu Bebe querosene Porra E o que ele bebeu É lícito ainda Porra Tá de sacanagem Qual é, Dudu? Supla não Riquelmeira Tamo junto Sucesso aí no Bastão Já já Ricardinho Tá na hora aí Fazendo aquela introdução Tô meio irritado Hoje com aquele assunto De ontem Teve reis Que foi defender Tecnicamente O assunto Como se eu não soubesse O que tava falando ali Como se eu não soubesse Ah não Mas seguiu a lei Puta que pariu Foca no que importa No que é emergencial Depois a gente resolve Os probleminhas Mais Porra Ricardinho Dá uma loia Porque todo mundo Fica pedindo pra chamar Aí não dá pra Pra botar Ah, a camisa É do Boca Tá velhinha Igual ela tá velha Mas amo essa camisa Me amarra no Boca Vale ressaltar Quem não conhece o museu Não conhece o estádio Por favor vá É mágico É incrível Qual é, Bruno? Não tá na minha mão Opa Pera aí, Ricardinho Já te chamo aí Tá na internet aqui Pra não dar problema Senhoras e senhores Ricardo Graça Por favor Mais conhecido como Ricardinho Só chegar E aí? Fala comigo, jogador E aí, beleza? Tranquilo? Canhoto, jogador e bonito Aí é foda Pô, tá maluco Aí começa lá na frente Canhoto, tudo bem Jogador, agora é bonito Forçou E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo Tudo bem aí? Tá boado? Com o assunto do Gustavo Lima? Que isso, cara Os caras tão brincando, cara Um monte de gente Sem fazer merda nenhuma O cara vai... Não tem o que fazer Não tem o que fazer O cara, pô Se diverte, pô Tenta trazer alegria E nego Tem nem o que falar Não, não E o canal no YouTube Tem indicação de idade Sacou? Tudo isso Aí o cara Aí vão pentelhar o cara lá, rapaz A Nida já tinha dito, né? A Nida falou assim Eu não vou fazer porra nenhuma Porque se eu fizer Mais ou menos vão reclamar Se eu fizer com muita produção Vão reclamar Então eu vou fazer Mas tá certo Sempre tem alguém que quiser falar Não tem jeito Puta que pariu Que coisa incrível Irmão, você é bem-vindo Obrigado por topar aí Eu que agradeço pelo convite Ah, tamo junto Vem cá Vamos falar do nosso Vasco Vamos lá Como é que tá lá Como é que Como é que você tá vendo Essa mudança aí Do Ramon com vocês A saída do Abel Queria que você falasse um pouquinho Sobre isso aí Ah É Agora com essa pausa Ficou meio Tá meio estranho, né? Meio diferente Porque Tá acontecendo várias coisas no mundo A gente não consegue treinar Não consegue jogar Então Mesmo com a mudança A gente ainda não Não sentiu, né? A gente ainda não Teve aquela Aquele baque de trabalho De mudança no comando De que vai ser Como é que vão ser os treinos Aqui pra frente A rotina Porque Quando a gente voltar Com certeza vai ser uma coisa Muito Muito rápida Vai ser Como ficou o tempo parado Essas Essas férias Entre aspas Que não foram planejadas Provavelmente a gente deve voltar Como se fosse uma Intertemporada mesmo Uma pré-temporada Já vai estar Já numa pegada Deve ser Treino integral Provavelmente O Richard Te mandando abraço Quem? O Richard Te mandando abraço Esse moleque aí Cara Eu sou muito fã dele Saudade Manda ele voltar Para a gentileza De seguir o Ficlia Por favor Você vai dando ordem Na rapaziada Que você manda Manda É o Richard Segue o meu parceiro Dino Ficlia E volta Ricardinho Como é que o Vasco Como é que o Vasco Tem feito O Vasco Tem passado programação Existe acompanhamento diário Conta um pouquinho Pra gente aí Ah então Dei só Acostar pegando aquele gancho Que eu falei Do treinamento do Ramon Agora que o Ramon Tá no comando Ele já Vinha treinando Na gente já Desde o ano passado Ou retrasado Não me recordo agora Mas a gente já sabe A filosofia deles Trabalho É um cara que gosta muito Que sai jogando Um cara que Gosta que o time Tenha coragem Que Gosta de jogadores Que fazem Que fazem o diferente Que fazem Que Façam alguma coisa mesmo No jogo Que possa Possa mudar o passado Já gostei Já gostei Já gostei E os treinamentos dele Sempre foram muito bons Eu sou muito fã dele Eu sou suspeito Eu até fiz uma live também Com o esporte gerativo Falei que era até Meio suspeito de falar dele Porque eu gosto muito dele Então o desejo pra ele É a maior sorte do mundo Tenho certeza Que o grupo O grupo é bom pra caramba Sempre foi Eu falei isso pro Felipe Eu falei isso pro Basta Ele falou Pô cara A gente é um idão lá Muito unido Muito Então tipo assim Ele sabe que ele vai encontrar Um grupo que Pô é parceiro Que O que precisar da gente A gente vai fazer por ele A gente trabalha pra caramba A gente até As nossas Nem divergência Mas Que as vezes a gente Sai boado do treino É que a gente pede Pra treinar mais E não Já deu a carga Tem problema de Pode ter algum problema E tal Porque ele sempre controla A carga Pra as vezes Não gastar muito Pro outro dia Que tá certo Qualquer lugar Faz isso E falando do Qual foi a outra pergunta Que você fez Eu te perguntei o seguinte Eu acabei que não perguntei Isso pro Bastos E esqueci de perguntar mesmo O Bastos faz um acompanhamento Que vocês estão fazendo em casa Ou tá só o preço Não Eles mandaram uma cartilha Se não me engano São três planos A, B, C E as vezes eles mudam alguma coisa Mandam pra gente no Whatsapp E cada A segunda B terça C quarta Aí tipo Meio que repete Tem trabalho de mobilidade Trabalho de Trabalho físico Trabalho de resistência É óbvio Que não é a mesma coisa Porque Eu por exemplo Tenho algumas Algumas coisas aqui Pra manter Mas a gente não tem Eu tive que pegar em casa Pegar as vezes emprestado Eu tenho uma corda Eu tenho um peso Então eu improviso muita coisa Eu tenho que fazer Subida no banco Eu tive que pegar o banco aqui De Nem banco Um baú de Que bota móvel Pra Pra usar Entendeu Subindo em cima do móvel Então tipo A gente tá improvisando Bastante coisa Óbvio Que tem gente que tá fazendo Por fora Contratar alguém Eu tenho A minha esposa tá grávida Eu não tô Querendo sair muito de casa Não tô querendo ter muito contato Com os outros Porque Ela tá Sai no grupo de risco Então Eu procuro fazer as coisas em casa Pular corda Eu corro aqui pelo condomínio Não tenho muito contato Ontem tava correndo dentro de casa Tava correndo aqui no quintal Correndo Batendo e voltando Tô até Já tô até arrumado Já pra Daqui a pouco Quando acabar aqui Eu já vou descer Pra fazer alguma coisinha Então eles só acompanham a gente Eles sempre mandam mensagem Pra perguntar Como é que tá os treinos Mandam Já rola algum buato Ricardinho De volta aos treinos De forma separada Algo do gênero Já rola isso ou não? Cara Rolou Rolou É porque tá muito recente A gente ia voltar agora Semana que vem Se não me engano Na segunda Aí já Já prorrogou Mas até maio É Tão estudando Voltar Com um grupo de quatro Cinco atletas Pra não ter muito contato Que nem fizeram Na Europa Tavam fazendo Na Alemanha Na Alemanha Dezessete times voltaram Menos um Porque lá São leis estaduais Entendeu? É Então Eu acho que E quatro Cinco atletas Durante um período Eu acho válido Mas também Eu acho que É muito complicado Você blindar tudo Porque É Eu acho Porque futebol É meio de contato Não tem como Você treinar Tipo Você voltar a treinar Você tem que ter contato Com os outros Você Tipo É Na hora do treino Como é que eu não vou Segurar o cara Não vou dividir Sabe Essas coisas Óbvio Eu acho Como não tem data prevista Pra voltar Ficar treinando a ismo Não sei A valia disso Talvez Vai voltar daqui A 20 dias Então tá bom Então vamos fazer Esse esforço Esse esforço coletivo Da gente fazer Esses grupos de treinamento Tal Porque a coisa tá a mim E eu penso assim É Eu também Eu acho que Sem data é muito difícil Porque você Eu tô treinando aqui em casa Agora Óbvio que não é a mesma coisa Mas você vai perdendo Condicionamento físico Quando é a mesma coisa Você tá correndo Você tá dando sprints Você tá Medindo força com o cara Na hora de um drible Na hora de um Na hora de marcar Na hora de Não, não, não Perde tudo Então você perde Não tem jeito Provavelmente Mesmo as pessoas fazendo O que tem que fazer Vai voltar um pouco Um pouco fora de ritmo Ainda mais que até você treinando Eu sou um cara que eu pego muito Ritmo de jogo jogando Quando eu fico muito tempo sem jogar Você meio que sente O jogo É difícil Então A gente não tem uma data prevista A gente não sabe o que vai acontecer E Acho válido Até voltar agora Como ainda tá nessa pandemia Voltar agora Tipo quatro Cinco atletas Indo cada um Num período Pra fazer um físico Porque aí também Não tem muito contato Mas vai ter uma hora Que não vai dar pra blindar E acho que tem contato Com chuteira também A chuteira A bola O campo É muito diferente É muito diferente Muito diferente Você pegar na bola Você bater Eu quando volto de férias Parece que eu nunca joguei a bola na vida Tento pegar o ritmo da bola O ritmo A própria bola A gente até brinca Que a própria bola da Nike E da Top É diferente Do Carioca Quando a Copa do Brasil Claro Claro Uma é mais leve Outra é mais pesada Uma tem que botar mais pressão Tu faz o lançamento Com a bola da Nike E ela quase Não for muita força Ela não vai Aí a Top Bota uma porcinha Muda muito Muda muito Muda muita coisa Então Deixa eu te falar A torcida tem falado E eu corroboro com isso Dentinho te mandou um abraço aí Me sacanilando Tentou com a camisa do Natepo De juiz Bem Aquela palhação Dentinho falou comigo hoje Rei do facão E do futebol Deixa eu te falar uma coisa A torcida tem pedido Você e Castanjo Isso é uma coisa Geral O Abel O Abel não optava E é uma coisa Que você sempre pediu Você Você jogaria De Lá do posto Você sente confortável Ali Me diz aí sobre isso Ah Eu joguei A minha vida inteira Do lado esquerdo Mas ano passado Também joguei Do lado direito Então Foi o que eu falei Eu sempre falo Quando me perguntam Eu sempre falo Cara O jogador quer jogar Não importa onde Se é na direita Se é na esquerda Se é no centro Então Eu também acho Dá pra pegar o ritmo Dá É Treinando Jogando Você só vai pegar as coisas Só vai pegar Ritmo Confiança Entrosamento Se comportar Se você treinar Se você jogar Se não jogar Cara Se não treinar Tu vai Sim Eu também acho Eu acho Eu acho Eu acho que o Ramon Vai fazer isso Meu palpite Assim Acho que o Ramon Um cara estudado Pô Fez vários cursos Tá num grupo Há um tempão Eu acho Que ele vai optar Por botar você Do lado do castanho Eu acho isso É Foi o que eu falei A caneta e o papel Estão com ele O que ele O que ele falar pra mim O que ele Ricardo Vai ali Vai dizer Lógico Vambora O que tiver que ser Eu vou Ricardo Gente Contar a história Aqui de bastidor Invertido Eu fui na Grêmio com o Marinho Falar com a rapaziada Lá Num treino Antes eles viajaram Aí Fui eu Dentinho Peitola E foi o Dado Vamos lá Levei eles comigo Pra gente Me ajudar Tamo lá Aí tamo vendo o treino O Dentinho A gente ia falar assim Porra Não chamaram o zagueiro Ainda no lugar do rapaz De São Paulo Me fugiu o nome dele Vals Vals Isso Aí A gente ia falar assim O áudio tá bom? Cara O áudio tá bom Mas a tua imagem Tá meio boa Acho agora Travou 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 aqui agora o teu O teu travou O meu tá Agora tá bom Tô te ouvindo bem Tá me ouvindo? Tô te escutando também Tô Tô te vendo também Tá bom Aí Tão bateram um papo lá O Dentinho falou assim Porra Seria uma boa Se fosse o Ricardo Falei Pô, claro que seria E tal Falei Pô, o que tu acha Que ele tá esperando? Aí falou Pô, não sei, cara Não faço ideia Não faço ideia E tal Pô, voltando pra casa Dia seguinte Dia seguinte não Voltando pra casa Tinha dois, três dias depois Tu foi convocado Aí Aí falando no grupo Caralho, o Ricardo foi convocado Que bacana e tal Aí Como é que foi pra você isso? Você esperava? Você tava Com a pulgueta da orelha ou não? Cara Como ano passado Já tinham falado comigo Não tinha falado diretamente Comigo Mas Falaram que Tavam de olho e tal Pra eu continuar Dando o meu máximo Continuar jogando Aí eu tava meio que Na expectativa Eu tava jogando Aí depois eu meio que Fui pro banco Sim E Aí eu tava na expectativa de ir Só que aí saiu a relação Não fui convocado É Também Aí eu meio que Fiquei É tipo Tu Tu tem expectativa Mas não é aquela coisa Que tu Tu vai morrer Se não acontecer, né? Claro, claro Aí Eu falei Ah, vou continuar trabalhando Tanto que Eu fui convocado E eu lembro que Antes de eu ser convocado No dia Teve um amistoso Tinha acabado de jogar um amistoso E eu até botei assim É O último antes do Carioca O último antes do campeonato Aham Aí Eu vi que o Valson foi machucado Se machucou Né? Uma infelicidade Eles demoraram Eles demoraram a substituir Não foi de migrar Eu não entendi Que quando ele se machucou Eu vi, né? Eu vi que ele tinha se machucado Aí eu falei Eu falei com Falei com meus pais Falei com a minha esposa Falei com o meu empresário Falei, pô, será? Será que pode acontecer alguma coisa? Aí eles falaram Ah, não sei Vamos esperar Vamos ver Aí eu ficava entrando Eu ficava entrando no Twitter Do cara que cobriu a seleção Se não me engano Acho que era o Rafael Zarco Todo dia Todo dia eu entrava pra ver Todo dia eu entrava pra ver Se tinha sido Eles demoraram Acho que uma semana Pra convocar, não foi? Cara, foi um tempo Porque teve um amistoso Aí, se eu não me engano Tinha um amistoso Contra a portuguesa antes Aí eu na minha cabeça Eu falei Pô Um amistoso contra a portuguesa Pedrinho, beijo Uns dois, três dias Aí eu falei Pô, o Pedrinho é pica, amarela Pô, como te falei Pô, que isso? Comentando, meu Deus É o melhor do Brasil hoje Melhor Disparado Aí Aí eu fiquei na expectativa Mas demorou uns Dois, três dias E tinha que ser amistoso E quando não convocaram No amistoso Eu falei Pô, esquece Não vai convocar ninguém do Rio Eu tava com amistoso lá, pô Foi eu que eu fui É, então Porque eu falei assim Pô, se fosse pra convocar Alguém do Rio Eu tava lá, pô Dois horas, pô Tava lá em Uma ou duas horas, pô Mole, mole E a gente não copia Se quisesse, pô Tá sem moral Tá sem moral Com Pedrinho Olha aí Aí Nem Tá maluco Você vê o do Rio Desse, pô Fez até mesmo Meu ano Pedrinho Vou levar o Ricardinho Do churrasco De inauguração Da sua casa Colocava a pandemia, tá? Pô, vambora Jogar pelada Não, esse é meu, Pedrinho Não se mete Esse é meu, Pedrinho Esquece do seu time Depois te falo O que é isso aí do time Aí o que aconteceu? Aí como não convocaram ninguém Eu meio que Fechei de esperanças, né? E eles viajaram ainda Eles viajaram sem ninguém Viajaram sem ninguém Aí eu pensei Pô, vou convocar alguém lá da Europa Vou convocar alguém lá de fora Aí eu não sei Tipo assim Não sei se tentaram convocar Não foi Eu sei que Aí teve esse amistoso Eu botei, né? Botei lá que O Cariá começava Acho que dois, três Três dias, pô Quatro dias pro Cariá começar O amistoso foi na semana E o Cariá começava No final de semana Acho que sim Aí, cara Quando eu Quando O meu empresário Me ligou, na verdade Eu tava em casa Brincando com o cachorro E tal Tem empresário Dias de passagem Diego Gomes e Felipe Ruz Que dupla Felipe Ruz Beijo no coração Sabe muito, muito Aí Aí o Diego O Ruzio é uma marra danada Mas é gente boa Coração dessa mãe É Mas é uma perna danada Não Ele é assim mesmo É introvertido Aí quando Eu tava brincando Com o cachorro Aqui de casa Aí Tava lanchando Aí Aí eu tava com o telefone No bolso Só que eu não vi Várias ligações dele Aí eu tava correndo Não vi Aí quando eu subia Era mais onze horas já Aí eu peguei meu telefone O que que foi? Aí ele atende Pô, tá maluco? Aí eu vi que também Eu vi que também Eu tinha mensagem do mazuco Aí O meu contrato É Olha o Diego aí Olha o Diego aí Tava quietinho Eu tava espirrar nele Que ele botou os olhinhos aí O meu contrato Tava acabando Aí eu pensei Pô, deve ser alguma coisa De... Quer dizer, tá acabando, né? Acaba final do ano Aí eu falei Pô, deve ser alguma coisa De renovação Não vai embora não, hein? Não vai embora não, hein? Não arruma a mesa não Aí Aí eu falei Pô, deve ser alguma coisa De renovação Só que eu não imaginei Que era a seleção Na minha cabeça Aí ele me ligou No FaceTime Só que ele nunca liga No FaceTime Aí eu já achei estranho Aí ele virou e falou Eu tava com a minha esposa Aqui deitada E ele Tamo na seleção Aí eu Mentira Aí ele Tamo na seleção Aí minha esposa Começou a berrar Eu tava em choque A gente ainda não acreditava Eu só ria Eu só ria Não acreditava Que maneiro Aí eu liguei pro meu pai O meu pai tava aqui na Barra Eu tô aqui no recreio Na bora no recreio É, e meu pai tava na Barra Largou o Grajaú Infiel Infiel Largou o Grajaú Não, vou falar amanhã Vou falar amanhã Aí Aí meu pai tava Tava indo pro Grajaú Aí ele tava no meio da serra Aí na serra Não pega o sinal direito Eu liguei pra ele Então Eu liguei pra ele Aí a gente falou O meu pai parou o carro No meio da serra Meu pai começou a chorar Minha mãe berrava no carro Minha irmã berrava Aí arrumando Deve ser assaltado ainda Minha mãe Minha mãe só berrava Só berrava Aí meu pai Tô indo pra aí agora Tô indo pra aí agora Aí eu falei Não pai, calma Acho que eu vou ter que me apresentar No aeroporto Vai pra casa Pega uma Pega alguma coisa Pra precisar do meu passaporte Meu passaporte tava lá Aí eu falei Pega o meu passaporte E me encontra aqui Aí meu pai foi pra casa Pegou o passaporte Aí veio pra cá Aí eu ainda não tava acreditando O Mazuco me mandou mensagem Aí eu falei com o Mazuco Liguei pro Mazuco Coisei com ele Aí eu falei com o Abel Porque o Abel O Abel que era treinador Não tinha muito contato A gente teve um pouco de contato Foi uma semana Duas Não trabalhei Não tive muito contato Pra falar Pra ter telefone Pra ter essa intimidade Aí eu pedi o telefone dele Liguei pro Abel Falei Pô, professor Pô, vou tá indo pra lá E o Vasco O Vasco tinha que liberar ainda O Vasco tinha que liberar Não, mas já tava Mas o Diego só me Anda na frente, Diego Entendi Tá me escutando? Bem, perfeitamente Então Aí o Diego só falou comigo Depois que o Vasco me liberou O Mazuco também Aí eu liguei pro professor Abel Aí o Abel virou e falou Que 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 ele já tava sabendo Que ele que falou pra liberar Que não tinha problema nenhum Que não importava se ia precisar de mim ou não Mas que era uma oportunidade única Na vida do jogador Que não podia pensar no clube Nem nele Nem no elenco Que tinha que pensar no jogador Isso Ele foi super Cara Eu só tenho elogios pra falar do Abel O Abel tem cara de ser maneiro pra caralho É Pra caralho Aí eu falei com ele Aí ele virou Aí ele falou aqui com ele também Ele contou Contou com ele Se eu não me engano Ele também Não tinha sido convocado Alguém se machucou Aconteceu alguma coisa Ele foi Aí ele foi muito bem no pré-olímpico Virou titular e foi pra Olimpíada Aí ele falou Pô, boa sorte Vai lá Valeu, valeu Pô, professor Tô olhando Mas é por uma boa causa Não tem como ficar Ah, é uma conta da minha vida Não sei o que Claro Aí acabou Aí eu fui Meu pai veio pra cá Pegou minha irmã Minha irmã não tava no carro Pegou minha irmã Veio com a minha mãe Veio com todo mundo Aí antes Antes de ele chegar Eu falei com o Mazuco Falei com o Abel Só que eu não tava acreditando ainda Aí o que aconteceu O Betão Também é outro coordenador da seleção Que Pô Nota mil O Betão mandou mensagem Aí ele virou e falou assim Ó Boa noite, Ricardo Não sei o que É Parabéns Eu tenho mensagem até hoje Você foi convocado Pra seleção pré-olímpica Não sei o que Aí quando eu li a mensagem Eu deitava na cama Eu só chorava Só chorava Só chorava Agradecer a Deus A todo mundo Só chorava Sabia chorar Deve ser um negócio Acreditável Pô Na hora que eu li Deixa eu fazer uma vírgula Não perde o raciocínio não Galera que tá vendo aí Ricardinho A audiência tá lá em cima Gente pra caramba vendo É Entendam A minha briga A minha luta Que vocês entendam Que a seleção brasileira Não é só dinheiro Que jogador de futebol Não pensa somente em dinheiro Claro que pensa em dinheiro Tem que pensar em dinheiro Tem que ganhar bem Tem que ir onde paga melhor Tudo isso Só que tirem na cabeça O que foi vendido ao longo dos anos Desses anos pra trás Que Não sei que data Que eles passaram A culpar jogador De ter grana De viver bem E começaram a acusar jogador De cagar pra seleção brasileira Porque antes se amava E depois não se ama mais Relato mais que sincero O olho do moleque brilhando Vocês tão vendo a alegria do cara Contando quando foi convocado Então não vamos entrar nessa Vamos acreditar nesse blá 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 Que seleção não muda pra ninguém Muda pra todo mundo É um negócio muito bacana Sacou? Era só isso Segue Carginho Manda bala Não Com certeza Lógico que Foi o que você falou Ninguém gosta de De trabalhar de graça Todo mundo A gente Graças a Deus A gente trabalha E tem que buscar ganhar mais mesmo A gente trabalha Porque a gente ama A gente Porque também É muito fácil Falar Quando tá todo mundo bem Quando tá agora Que deu certo Que não sei o que Mas ninguém vê O que a gente Batalhou lá atrás Eu quase parei de jogar bola Eu Eu já fui sacaneado Na minha vida Eu já fiquei treinando Quase um ano Sem poder jogar Porque me sacanearam Porque Entendeu? Então tipo assim É Tem coisa na vida Que Que às vezes A gente tem que buscar O melhor pra gente Pra nossa família A gente joga 10 10 anos Pra Pra viver mais 30 40 depois Ricardo Não há Não há erro nenhum Não há erro nenhum Em buscar melhores empregos Melhores lugares Isso aí Todos nós Qualquer profissão Todo mundo busca o melhor É que cara Infelizmente Cara Se estereotipou Um negócio no Brasil Muito forte Jogador só pensa em dinheiro Jogador é mercenário Jogador não pensa na seleção brasileira O que é mentira Mentira Ah um ou outro maluco Claro Tem em qualquer lugar maluco Tem engenheiro maluco Médico maluco Tem todo Bobadista maluco Agora Levar isso como A ferro e fogo Isso não existe Mas vai sempre Aí Aí pô Aí eu Falei com o Jardim né O Jardim falou Conversou comigo Me parabenizou Falou que Eu postei que você Tinha que ser titular Na final O Jardim Acho que foi isso O Jardim foi lá E tipo assim Eu marquei Não sei se eu marquei ele Mas ele viu Aí ele comentou Tipo assim Obrigado Fiz um elogio A ele Fiz uma crítica Ponderada Construtiva né É Aí ele curti Comentou alguma coisa Não lembrava que Me ligou disso Aí o Jardim me ligou Falou Parabéns Estamos te esperando Bacana Bacana É Espero A gente já estava Tirando um tempo Espero que Você vai encontrar Um grupo muito bom Espero que a gente Consiga construir Construir coisas boas Que a gente consiga Que a gente consiga Classificar Para as Olimpíadas E que Aí perguntou Quando podia ir Eu falei Amanhã Poxa Tem alguma coisa Para fazer Mesmo se tivesse Vambora Fui para lá Sem chuteira Sem canelheira Sem nada Eu estava lá Treinando com a chuteira Emprestada Esqueci não Me ligaram 11 horas da noite 10 Para eu estar no aeroporto Uma hora da manhã Tu não tem nada em casa Tu não tem nada 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 Chuteira Fica tudo no Vasco Fica tudo no Vasco Aí Sem nada Fui sem nada Aí cheguei lá Peguei Aí eu dividi Quarto com o Igor Gomes Do São Paulo Tu foi sozinho 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 Aí fui com o Igor Gomes Do São Paulo E pô Na hora Na hora Eu falei Com o Igor Me empreste uma chuteira aí Tem como Aí ele Claro Eu fiquei treinando Com a chuteira dele Você é maluco Queria ter arrumado Bolho no pé ainda Caralho Você é maluco Você é maluco Aí eu fiquei Pô maluco Tava na seleção Tinha acabado de chegar Não, não Maluco Eu me refiro ao seguinte Porra Manda alguém passar no baixo Abrir a porra do portão Lá E te mandar Dia seguinte Tu tem que passar Pera nova Dos outros ainda Caralho Eu só queria ir Eu só queria ir Tava nem aí Aí cheguei lá Mano Se eu fosse treinar de meio Eu tava Feliz da vida Que maneiro Que maneiro Vem cá Vai Vai Não, solta Pode falar Eu falo muito Senão eu vou ficar falando Até amanhã Tu chegou lá Com uma dupla estabilizada E o Brasil sendo criticado Pela dupla de zaga Que não tava bem Porque na verdade Minha dupla de zaga É o sistema defensivo todo Você faz uma partida De Almanac Contra a Argentina Que eu achei Que fosse da merda Eu tava cagado Aqui em casa Eu falei Cara, vai da merda isso Só que Porra Vocês engoliram a Argentina Na disposição Na vontade Porra Sangue nos olhos E tu fez uma partida De Almanac Queria que você Contasse pra mim Porque é óbvio Que você vai falar O primeiro passo É a alegria de estar lá Mas depois vai dando Aquela coceira de jogar De querer entrar Como é que foi Tipo assim Amanhã é você O jogo da pica É você Como é que foi Receber isso Mas não foi Não foi amanhã você É tipo assim Daqui a duas horas É você Daqui a duas horas É você que joga Foi duas horas antes Não foi antes Foi na preleção Foi na preleção Caralho Que loucura Tu não treinou como estulado Não treinei Lógico A gente treinou Eu sabia que tinha Não porra Treinou como estulado já Não sabia que tinha possibilidade Mas tipo assim Não tava concreta ainda Entendeu Entendi Mas como é que foi Fala aí Mas tinha uma ideia Foi assim Quando tu chega Primeiro Tem aquele êxtase Vou chegar Vou Não tô Tipo assim Não tô nem aí Se vou jogar ou não Já tô aqui Claro Isso passa em três dias Três dias Tinha que jogar já Isso aí Aí tu chega Tem o primeiro jogo Ainda fala assim Pô Os caras realmente Tão muito melhor Taticamente do que eu Tecnicamente Porque os caras Estudaram na pré-temporada Os caras chegaram lá antes Se eu não me engano Chegaram em dezembro Dezembro Eles chegaram os 15 dias Eles chegaram lá Eles chegaram antes Então todo mundo Já tá acostumado Com a filosofia do treinador E É uma filosofia Que eu não tava tendo No ano passado Porque O momento do Vasco Não era um momento Tão Tão bom Não Nem tão bom Não era tipo Tão regular Porque tipo assim Momento Ah sim Ao final do ano Sim Não era ruim Não era ruim A gente tava ali brigando Com a Sul-Americana Se a gente tivesse ganhado Até do Grêmio Se eu não me engano Se a gente tivesse ganhado Do Grêmio em casa A gente tava até brigando Por Libertadores Se eu não me engano Sim Então O momento Era Era um momento Que eu tava jogando Na época Porque no final Eu não joguei Então não dá pra tirar Muito parâmetro Tipo No final Eu joguei um jogo Acho Contra o Bahia Que eu fui até expulso Logo no início do jogo É Então tipo Momento não era Não era tão ruim Mas também Não era aquele momento Que tipo assim Que dava pra tu fazer Coisas que Que às vezes Tu pode fazer Mas se eu não me engano Ricardinho Se eu não me engano Aqui Eu não tenho a memória Que uma galera tem Dos três zagueiros Que lá estavam O Bambu E os outros dois Também não estavam Jogando direto não É O Fux O Bambu E o Nino Tavam Acho que O que tava começando A jogar o Fux Depois de acabar de subir Tava Tava com o treinador Tanto que ele tá De estolar agora Se não me engano No Inter Com o treinador Então O Bambu O Bambu jogou E o Nino Jogou acho que Todos os jogos Em 36 Acho que Jogou dois Entendi Então Aí quando tu vê O primeiro jogo Tu vê No treino mesmo Tu vê que tá todo mundo Na tua frente Por causa da filosofia de trabalho Que é a filosofia Dos zagueiros Propor em jogo De conduzir bola De conduzir bola De atrair marcação De movimentação De jogar em linha alta Jogar em linha Que pra você Que pra você é excelente Vale ressaltar Não É Que pra você é excelente Não Sim Sim Óbvio E com o Luxemburgo Sai que nem uma bala Contra-ataque perigoso A gente Pô A gente era bem Obligente Taticamente Só que é um modelo Diferente do que Tava na seleção E o Abel Até Quando Quando a gente chegou Ele tava até Propondo isso Só que ele tava Dando muito mais ênfase Logo ao título Naquela semana Antes de você viajar Isso Na semana antes de eu viajar Ele tava dando Muita ênfase Ao time titular Porque lógico Tava dando pros dois Mas óbvio Como ele O campeonato começa rápido São duas semanas Uma semana e meia Pra treinar Sim Ele tava dando muita ênfase Pro titular Mas os dois treinavam igual E tinha muito De condução O zagueiro Propor jogo De arrastar E eu não peguei Eu não consegui pegar muito Óbvio que eu sei fazer isso Porque eu joguei em Portugal E em Portugal Tem muito disso Fazer um trabalho Que era muito assim Só os zagueiros Trabalhavam O zagueiro Era tipo um meia Tipo um volante Que propunha jogo Entendi E Aí eu tava Um pouco atrás Mas aí Primeiro jogo passa Passa o segundo Aí tu pensa em jogar Aí eu joguei contra o Paraguai É Jogou o terceiro jogo E eu tava classificado Verdade Jogou Foi Então Foi o terceiro ou foi o quarto Tá classificado já nesse Foi o quarto Foi o quarto Eu acho É Nem sei Nem sei Não lembro agora Foi Peru Bolívia Eram Eram dois Grupos de cinco Foi o quarto jogo Foi Peru Foi Peru Uruguai Não Peru Uruguai E Bolívia Peru Uruguai Bolívia E depois foi o Paraguai E aí eu joguei contra o Paraguai A gente ganhou os dois a um Aí teve o jogo contra o A gente tiveram mais dois jogos Contra o Uruguai E contra o Colômbia Que a gente Que a gente empatou A gente empatou os dois E E a gente tava Aí o O Jardim falou No último jogo contra a Argentina Ele fez o treinamento Então tipo assim Não foi Ah Não foi aqui Duas horas Duas horas eu tive a confirmação Mas no treino Eu comecei como titular Eu e o Eu e o Fux Aí ele foi trocando Aí fui eu e o Fux Aí fui Bambu e Fux Aí o Renier tava O Renier saia Ah Então dava pra ter certeza Ok Entendi Aí Dava pra A gente não sabia quem jogar Mas dava pra ter uma noção Do que ele Das opções que ele podia ter Aí ele foi lá no quarto Aí o Paulinho virou e falou que O Paulinho O Bruno Guimarães até me Brincaram comigo E falaram Tu ia jogar Mas tu tava dormindo O treinador Fala Fala pro tio Mas tu tava dormindo Tu não vai mais jogar Só que pô Brincadeira Brincadeira idiota Não Mas eu achei que ele tava Tipo me zoando mesmo Achei que fosse verdade Que o Jardim tinha ido lá Porque eu falei com o Igor Eu falei Pô Perguntei Aí ele falou Pô o Jardim não foi lá não Não vê ele lá não E eu não sei se o Igor Tava no quarto Ou não tava Ele deve ir embaixo do lado E ninguém atendeu Aí eu tava dormindo Aí na preleção Quando chegou na preleção Ele virou e falou Ele falou Pô Ele virou e falou 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 mesmo Que a gente confiou muito neles Que desde que ele assumiu O grupo todo Sempre deu moral pra ele E que agora Era o momento dele Tipo dar um passo atrás E confiar no grupo Ele falou Agora é o nosso momento De confiar em vocês O Jardim foi muito humilde Foi, foi, foi Foi muito humilde Porque Ele arriscou Uma série de coisas envolvidas Ele arriscou o cargo dele Porque ele ia ser execrado Com certeza Ele arriscou Ele arriscou Num atleta Que tinha chegado Muito depois dos outros Ele foi Mas vou te falar uma coisa É Eu acho que O Tite Na Copa Ter assumido Que não fez uma mudança Ou outra E o Jardim falou isso Que lembrou Do lance da Copa Do Tite ter falado Que é tiro curto Que precisava ter efeito Pra mudar Ele falou isso com a gente Ele falou isso com a gente Falou? Aí E mudou, cara Numa área muito complexa O que não dá no ataque Mas fala A composição do ataque Vai criar menos Mas a coisa Paga Agora Você mudar na zaga No último jogo Contra a Argentina Ou vai Ou vai Ou não vai Foi muito maneiro Bem bacana Aí ele falou Que ia dar um passo atrás Que ele Que ele já tinha Passado tudo Pra gente Desde Desde Do campeonato de Toulon Se não me engano Que eles foram campeões Que todo mundo já sabe O que ele quer O que ele O que ele espera Que ele ia dar um passo atrás Que era a hora da comissão Dele confiar na gente E que a gente Que confiava na gente Que a gente ia fazer um grande jogo Que a gente ia consertar Essa aí Com a classificação E O bom da seleção Que você vê vários Vários Tu fica sabendo De várias Várias coisas De vários clubes Sim E você São várias culturas diferentes De jogadores Que pensam São totalmente Os que jogam na Europa Os que jogam no Brasil Claro A minha cabeça Quando eu cheguei lá Tipo mudou muito Minha cabeça mudou muito Em questão de Eu sempre fui um cara Que sempre Foi muito tranquilo Sempre fui muito gelado Meu pai sempre fala isso Inclusive Quando tem jogo importante Minha família ficou super nervosa E eu tô sempre calmo E teve até episódio engraçado Contra a Argentina Ricardinho Esses são os méritos Dos diferentes Se você vai se tornar Se você vai se tornar Um diferente ou não Daqui Você é um menino ainda E tem Tem muito tempo de carreira É outra coisa Mas O primordial Do diferente É o mental Simples assim É saber lidar Com pressão Na maior facilidade possível Isso é o maior destaque Por exemplo Tirando os ETs Os alienígenas Com a bola de pé E tal A grande maioria Se equivale Então você se destaca Muito mais Como reagir A um processo de jogo Eu tinha um técnico Que falava assim O jogo é o caos Caos total É tudo fração de segundos Então Ou você Domina A arte De se reinventar De se Autocontrolar Durante o jogo Ou você sucumbe Simples Vai embora É Não tem jeito Às vezes Um movimento errado Que tu fez Perdeu a partida Então Teve até Um episódio engraçado Que eu sempre O cara que eu tive Muita amizade Que eu construí Durante Durante esse tempo E eu falo com ele Direto é o Cunha Então Teve um episódio engraçado Que o Cunha Bravo Muito 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 Eu achei que ele Fosse ser convocado Para principal agora Só que não foi Esse aí Eu acho que está Eu acho que está no Borogô É que é só A posição dele A gente está falando de Martinelli Ele Gabigol Jesus Richardson Firmino Foda né Não é simples né Não Não é simples Acho que ele pode estar Acho que entre os quatro Ele está Mas geralmente Não vai quatro centravantes né Cardinho Mas geralmente Não vai quatro centravantes Ele é muito diário Ele é muito diário Muito Aí 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 teve esse episódio Com o Cunha Que ele sempre está Tranquilo Suave Brincando Rindo Esse jogo O Cunha estava Concentradíssimo Muito concentrado E ele até A gente se falou agora No FaceTime Na quarentena Porque a esposa dele Também está grávida Vem o Mini Cunha Aí ele até Ele até relembrou Aí ele até relembrou Dessa história Ele falou Cara Eu fui conversar Com o time no vestiário Falei Vamos Ricardo Aí você Vambora Vamos jogar E eu falei Esse cara é maluco Esse cara nunca jogou Primeiro Falou Não é o primeiro Mas Segundo jogo dele Primeiro jogo importante Com a seleção Logo para classificar Para as Olimpíadas Porra Pode não classificar Esse cara Esse cara Esse cara está tranquilo Que isso E pô Eu sou um cara Que sou muito tranquilo Em relação A pressão Não dá Não dá uma gelada Em momento nenhum Ricardinho Nenhum momento Ah cara Sempre você tem Um friozinho na barriga Isso das partidas Porque se você não tiver Pode parar de jogar bola Que não tem emoção Sim Mas Não é que eu lido bem Quando você Quando você Nunca foi criticado Você nunca Quando você Nunca jogou Só vinha Tipo da base Quando eu cheguei da base Era só coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Campeão O cara São três turnos Campeão dos três turnos Pô Vindo do Sub-20 Capitão Aí pô Aí joga Joguei a pré-libertadores Pô Jogamos três jogos Fizemos dez Não tomamos nenhum gol Aí teve aquele jogo Da altitude lá Aí tipo assim Caralho Quase morri Quase morri Então Aí quando Quando acontecem essas coisas Você é criticado Você tipo Sai do céu Pro Inferno Entre as Porque é passageiro Futebol As coisas mudam muito rápido Hoje você é bom Hoje você é herói E hoje É Hoje você é herói Daqui a pouco você é o vilão Eu fui pra seleção Tô bem Daqui a pouco Sabe Não serve Muda muita coisa Então Quando você Você Sofre o baque Você E você começa a conscientizar Na tua cabeça Que Pô Você Você trabalhou pra caramba Ninguém Eu jogo no Vasco Há 11 anos Eu jogo no Vasco Há 11 anos E pô Eu Fui titular a minha vida inteira Na base Joguei Eu tô indo pro meu quarto Anos profissional Mas na base Eu fui titular a vida inteira Tipo assim Como é que um cara A vida inteira De categoria de base Sempre a defesa Menos vazada Chegou no profissional Jogou Eu fui muito bem Contra o Vasco Flamengo Por isso que eu virei titular E fui pra Libertadores titular Pô Três jogos O cara Pô Não toma nenhum gol A zaga não toma nenhum gol Óbvio Não foi só mérito meu Mas também Mas também teve E pô Daqui a pouco o cara não serve Não sei o que Então você Então Aí você Você fala assim Aí você começa a botar na tua cabeça E pô Foi uma coisa que o Diego Falou pra mim Que tipo Eu levo Tipo assim Isso até hoje né Que cara Quando você tá Quando você tá sendo criticado Ou Tá na Na merda Entre aspas Tu não é o pior do mundo Tu tá num momento ruim E quando você tá num momento super bom Tipo Hoje Que eu tive um momento super bom Fui pra seleção Classificamos Pro Olimpíada Eu não sou o melhor do mundo Pô Não sou eu que vou resolver Resolver nada Eu sou só mais uma peça Importante Uma peça que pode Que pode ajudar Mas tem que tá Tem que tá alinhado com as outras Se não tiver Ricardinho Antes dessa pandemia Maldita Teve a convocação Do Sub-23 E você não foi chamado Não Como é Como é que foi a sensação Invertida disso aí Eu não entendi nada Alô Jardim Não entendi Não entendi Cara O que acontece Essa você tava como certo Essa é o contrário Sentimento Não Eu não achei que eu tava como certo Não Eu nunca acho que eu tô como certo Até as coisas acontecerem Eu nunca Nunca acho que eu tô Que eu sou titular Ou vou jogar Ou vou ser convocado Se não Na hora que Se não tiver um papel Por escrito Eu não acredito em nada Que é Essa posição Então Eu sabia que tinha Possibilidade Eu tinha até Eu tinha até conversado Com algumas pessoas No meio do futebol E sabia que tinha Possibilidade Mas não sabia Eu achei que ia ser Muito difícil também Porque A verdade seja dita Se pudessem convocar Os zagueiros lá da Europa Lá de fora Se não fosse data FIFA Eles iam pro Paralímpico Porque eles já vinham Não Porque eles já vinham jogando Já Tinha sido campeões Do Torre de Toulon É A tua geração A tua geração A 97 É incrível Eu Eu Não só a 97 Tem várias misturadas Não, não, não Eu me lembro o seguinte Eu me lembro o seguinte A 97 para a Olimpíada Para menos 97, 98, 99, 2000 É A tua geração é muito rica Cara De talento Muito rica Ainda mais nas áreas E muitos Nas áreas eu acho que é o mais difícil Na zaga e no Na zaga e no gol Pô É Ficou muita gente de fora Muita gente de fora Muita gente que nem só Pô Jesus é 97 Richardson é 97 Ainda tem um ataque ainda Que não foi É Então quer dizer Tem vários nomes consagrados O O moleque do Betis Que é um cavalo de força O lateral direito O Emerson O Emerson O Emerson é 97 Muita gente Que ele estava apta E no pré-olímpico Para quem não sabe Não era data FIFA Então os clubes podiam travar Aí o que aconteceu Agora Nessa convocação Era data FIFA Aí Todo mundo está liberado Não Então Aí eu já sabia Que tinha uma possibilidade De 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 eu poder ir Mas Não Não estava Ah vou Vou certo Saber que tinha grande chance Pelo Pelo último jogo contra a Argentina Sim Então Eu sabia Que era bem difícil E quando ele convocou Os Os Que ele já vinha convocando antes Ele foi coerente Foram jogadores Que deram título Para ele Lá de Toulon Óbvio A gente também Deu a classificação Mas se não fosse Data FIFA Se fosse data FIFA O pré-olímpico Provavelmente Ele teria convocado Os outros Então ele foi bem coerente É óbvio Que Não vou me contentar com isso Claro Óbvio Eu tenho focos Mas eu acho Que ele fosse te chamar Eu achei que você Eu achei que você Fosse ser o único Das aves a ser chamado Eu achei que fosse ser chamado É Eu acho que Poderia ter sido Uma oportunidade Mas Nada Agora é trabalhar E agora É só ano que vem Isso é diálogo Olimpíada E a geração 97 foi liberada Sabe disso O que? A geração 97 Eu vi Foi liberada Virou 24 Então Aí eu vou Continuar trabalhando Tenho que dar Memoridade no Vasco Porque Se eu não der Ó teu pai Ó teu pai Meu pai Meu pai Esse aí Quando Ó o Luan Quando eu tava Quando eu tava na base Eu tava na base Esse é a marra tua Falou muito pra caralho Cara Eu tinha acabado de chegar Eu tinha Eu não tava podendo jogar Então eu tenho que tomar Pra São Paulo E eu não fui Pra Copa São Paulo Porque eu não podia jogar Aquele ano Que eu falei Que eu tava Praticamente um ano Sem poder jogar E o Rodrigo Tava no profissional E teve bolha Tava com uma bolha E não conseguia usar A chuteira Nem tende Ele tava Ele tava Malhando descalço Na academia Porque a bolha dele Tava monstruosa E o Gilmar Tinha uma infelicidade Na família dele Aí precisavam Do zagueiro Aí eu fui Porque eles começaram A pré-temporada E eu não tinha Se eu pudesse jogar Eu tava na Copa São Paulo Não teria ido Entendi Aí foi o primeiro Amistoso do ano Vasco Bom sucesso Aí o Luan ficava assim Pô Cristóvão Bota o moleque Pra jogar Ele ficava assim Bota ele pra jogar Bota ele pra jogar Aí Aí eu joguei Eu treinei E foi de manhã E a tarde Era amistoso Aí eu achei Não que eu ia pra casa Eu tinha arrumado Já pra ir pra casa Já Aí alguém Se eu não me engano Foi o Fábio Vem falar comigo Falou assim Ó Ricardo Espera o Antônio Que ele vai falar com você Eu acho que tu vai ficar Pro amistoso de tarde Porque o Rodrigo Não tem condição Aí eu já fiquei assim Pô maneiro Aí o Antônio Vai falar comigo Falou Tu vai ficar Tu vai ficar aí de tarde No Vasco Pra jogar o amistoso Aí meu primeiro amistoso Pelo profissional A gente ganhou de 1 a 0 Contra o Bom Sucesso Gol meu Aí Fui Luan Fui Luan Fui Luan Ah revezou Revezou o tempo Revezou Foi um tempo E eu treinei no segundo E pô Eu treinei muito bem Aí eu treinei muito bem Aí o Cristóvão já tipo Meio que Já que me deixou ali no Aí eles iam viajar Tem males que vêm pra bem né Se você não tivesse Tem males que vêm pro bem Você não poder Ter ido pra estar em São Paulo Acabou que te gerou Oportunidade Foi Aí eu já Aí eu fui bem Aí teve um amistoso Onde eles vieram pros Estados Unidos E eu não fui Luan Dá tempo de consertar isso aí É só você vir É só você vir empréstimo A gente tenta resolver isso Não Aí antes dele sair Aí eu fiquei Aí eu Ainda fui inscrito Pro jogo contra o Santos Mas a gente nunca se ficou contra o Vitória A gente perdeu Foi eliminado Aí eu voltei pra base Aí eu fiquei na base jogando Aí o Luan Saiu né Ele foi pro Palmeiras Ele deu uma entrevista Antes dele sair Aí ele virou e falou É Pô Eu tô indo embora Mas vocês podem ficar tranquilos Que tá vindo meu sucessor aí O Ricardo Que maneiro Me deu uma moral E eu tinha acabado de jogar contra o A gente tinha acabado de jogar da América Mineiro E eu tava saindo do jogo Não tinha escutado Aí eu assisti a imprensa da base Ele me mandou Me mandou mensagem Falou comigo Falou De mim Me dando uma moral Falando que era o sucessor dele Então pô Eu mandei mensagem pra ele Eu falei com ele Se eu não me engano Acho que meu pai também Falou com ele Mandou alguma mensagem pra ele É um cara que cara Que eu admiro muito Um cara que É meu pai É um cara muito bacana Muito bacana Muito Ele não conhece Tá perdendo Ele é um cara muito bacana Ricardinho Como é que Nessa volta agora Você acha que O futebol volta de que maneira Você acha que Algo vai mudar Ou você acha que vai ter Voltar ao estadual Voltar ao brasileiro O que você pensa aí Na resenha da Galena O que a Galena fala Entre vocês aí Cara A gente fica muito à mercê Do que a gente vê na internet De É Porque A gente acompanha Algumas notícias Óbvio que algumas coisas São passadas pra gente Mas nada concreto Foi o que Tavam falando Eu falei pro coordenador Agora Falei Pô Tem chance de voltar agora Segunda-feira Aí ele falou assim Não Acho que a gente vai voltar Vamos voltar em grupo alternativo Não sei o que Talvez a gente volta Semana que vem Tamo vendo Mas vai ter uma reunião Aí teve a reunião Já voltou pra maio Sabe Tipo assim As coisas mudam Muito rápido Todo dia É E Como tá tendo essa pandemia O Eu acho que Provavelmente a gente vai voltar Em grupos alternativos Se voltar a ter jogo Eu acho que Os campeonatos assim Então Se voltar a ter jogo Eu acho que vai ser Sem público Acho que não vai ter público No primeiro momento Acho que vai ser Acho que vai ser Campeonatos curtos Não acho que vai ser Campeonatos longos O ideal É O ideal Cara O ideal é Acabar logo com isso Achar uma cura Porque Não tem Porque o problema São as pessoas de risco Que pegam E já vão direto Pra UTI Já é Já é muito perigoso E Tu vê Toda hora Alguém bate Record de morte Por dia Tá fora É uma coisa Muito preocupante E Que a gente tem que Não só Pessoal do futebol Mas a sociedade Se adaptar Óbvio que vai ser Muito ruim Pra muita gente Agora Porque Parado Sem trabalhar Não é só gente Que perde Muita gente vai perder Também E a gente tem que ter O maior cuidado possível Eu acho que Os campeonatos Vão ser curtos E sem público No primeiro momento Você tá no requer Você e sua esposa Só com os teus pais Também estão juntos Não Eu moro com meus sonhos Eu e meu sonhos Meu cunhado e minha esposa Tu não quer pagar conta Não quer responsabilidade Quer ficar tranquilo Ah, tô maluco Eu ajudo Eu ajudo Maninho Deixa eu te falar Tá batendo uma hora de live já Deixa eu agradecer vocês Foi no convite Final do ano E Pedrinho A gente tá organizando O jogo do Maracanã Maracanãzinho Que se Deus quiser Vai ser no Maracanãzinho Edmundo Pedrinho Felipe Vander Alex Cabeção Quero te convidar Pra estar com a gente lá Vambora Participando Vamos ver se a gente bota Uma grama sintética Vai de salão Bem, vamos fazer a bagunça lá Pagode, churrastro, isso Te desejar muita sorte Seu moleque Pô De hoje Aí, vai alugar o apartamento Calma, calma Dei logo na raiz dele Eu vou Eu vou Eu vou Te desejo muita sorte Muita sorte Pro nosso Vasco Sucesso Sabe, eu tenho um carinho Especial por você Temos um milhão de amigos Em comum A gente se conhece Então eu te desejo Muita sorte Você pro Vasco Pra patroa Que tá esperando O final teu Então que dê tudo certo Ao Pedrinho Maradinho E que a gente possa Se ver logo Pra gente Jogar bola Renier Ah, Renier Tá confirmado também Ah, não Aí não Renier Jesus Rodrigo Todo mundo Na praia de final do ano Aí, meu pato Eu aguento Ao Andy Ao Andy No FIFA No FIFA No FIFA Você joga um videogame, né? Puta que pariu Na seleção Pra passar o tempo Era de dupla Era eu e o Dodô Ele e o Paulinho Não tinha o Futimeza lá, não? Não Tinha no vestiário só Renier, você se prepare Quando eu pisar em Madria Vou lhe visitar, tá? Uma entrevistazinha E você Tá no fundo de mim, por favor, tá? É, se prepara Que eu vou passar as férias Aí também nessa casa aí Pronto Foi ele e o Cardinho junto Pronto A gente tira A gente faz uma live Eu jogando contra ele Pra ver Quem é o Pato Hum, boa, boa Fala nisso O Arthur O Arthur Tá fazendo o campeonato De FIFA Ah, eu tava Mas aí Pô, eu também Da B.O. Porque eu não jogava Com ninguém Aí Me tiraram Me tiraram Renier, vamos fazer o seguinte Renier Futimeza Futimeza ele é bom Futimeza ele é bom Futimeza ele é bom É No FIFA também Mas no FIFA eu sou melhor Agora no Futimeza Ele é melhor que eu Humildade Humildade Renier Se quiser Se quiser a live Também Toma disposição Ele vai O moleque é humilde O moleque é maneiro Pra caramba Todo mundo fala Todo mundo fala O moleque é Sensacional Cardinho Sucesso Deus te abençoe Se você precisar Tamo aí Só acho Pro nosso Vascão Tamo junto Tá aí Tá esperando a gente lá Vamos lá Valeu de novo Eu agradeço o seu convite Sabe que sempre Que precisar Fazer uma live Minha coisa Pode contar comigo Tô aí à disposição E só agradeço o seu convite Fala que eu sou teu fã E a rapaz Ela que tá aí Pode seguir Que além de Falar de futebol Ele fala de política De BBB De não sei o que E sem o politicamente correto Ricardinho Beijo Galera Beijo Espero que você gostasse Tamo junto Tamo junto Tamo junto Um abraço